Música Nathakarós que está na pista, Nathakarós que vem agora Representando a Betisport, a Grifika falou que ele vem no seu terceiro goi Ladeando pelo grande Elias, vem montando o Danone Mel Alô seu Kimura É o Danone que vem, campeão do CISO entra o Neta Vinheta está defendendo o cinturão, Vinheta está defendendo o cinturão Na ponta do Ponteiro, o Passa Volta vem indo É pra fazer, segura Ô Feinho, eu passei esse gol aqui, viu? Ok Ô Feinho, só retificando aí, o Bodeiro foi passado de cinquenta por cento, ok? Ok Olha aqui, senhor, não quem vai voltar agora, olha aqui, senhor, é quem vai voltar lá Eu quero aqui saudar o Coringa Louca Eu quero aqui, senhor, não quem vai voltar lá O Alec senhor não vai voltar, olha aqui, senhor, é quem vai voltar para o seu terceiro goi É a vaquejada, a sereira dando o chão de entretenimento aqui no Tati Maria Tem a informação pra nós aí? Solta o DJ! O Alec senhor não vai voltar, olha aqui, senhor, é quem vai voltar, olha aqui, senhor, é quem vai voltar Volta aí, ele volta, o Alisson Serafim Representando o Sergi, ele vai voltar no chão da final O X1 da vaquejada, um contra um Adrenalina vai a mil E o parque para, a galera tá toda de perna aqui, bancada do lado esquerdo, do lado direito da pista O Alec senhor está na pista, nesse momento, o Alisson Serafim, o cocô que vem com ele Representando o Sergi e a Bahia Duzentos e cinquenta mil internautas aí pela TV vaquejada Pelas leites do meu brother, meu amigo, meu irmão, Fabinho TV Pressão, é o show Alec senhor, vem lá Ele botou o cavalo somendo, apresentando o estado do Sergipe Alô galera do Sergipe, olha a fera aí Olha a fera aí, olha a fera aí Olha a fera aí Parou, 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 parou É, tô lá Chama no Fai DJ pra dar uma quebrada no gelo, chama Isso aqui Escuta essa canção Essa é mais uma dos meus parceiros Ed Natal Usando a caneta Fia É saber quem eu fui Toda a minha história Passada e glória Estrela perdida E aí? É saber quem eu fui Olhe na estante Meus troféu brilhante Refletem minha vida Fui um medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quiser um bom vaqueiro Quero aqui mandar um forte abraço Meu amigo Charlo, o cara da Cavalo Forte Ligadinho, conectado com a gente ao vivo Ei Charlo e vem Aquele abraço Tamo junto Meu amigo Pedro Militar Também ligadinho, conectado O cara da Cavalo Forte Tá conectado Obrigado pela audiência Estamos aqui no Parque Marinho Caminho Serrinha Marinho Ô meu amigo Nego Dário O homem, o rei da picanha de Serrinha Esse é bom O homem é bom O homem é espetacular Show O amigo meu parceiro John Lenda Aquele abraço O cara da Divisa Construtora O PK Só assistir esse chão de disputa final No dia de domingo Dia de hoje Isso é Ramon e Randinho Alô Ramon e Randinho Eu quero aqui mandar um abraço todo especial Um abraço todo especial Meu amigo Rodrigo lá do DR de Minas Gerais Ligadinho, conectado aos meus conterranos de Minas Gerais Obrigado pela audiência aí Tamo junto na TV Vaquejada A imagem do nosso esporte Chama o meu DJ Esse é o cara do X1, viu? Ramon e Randinho Na Taquerosa, o capa louco aqui está na pista de ultimamento agora Alô meu DJ Alô meu DJ Alô meu DJ Desce na Taquerosa Na ponta do Proteto Passa a volta Vem, vem, vem É pra fazer valor Segura Valeu, boy Valeu, boy De novo Chama, 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 chama Eu tô Eu tô fazendo aqui o show da Disputa Final do X1 Vaquejada No Parque Marinho Carmo e Serrinha na Bahia Os internautas do Brasil Do mundo inteiro ligadinho Obrigado pela audiência Preparado Meu amigo Ramon e Radinha Essa dupla sensacional está ligadinho Também assistindo a gente ao vivo A todos os partidos do forró da nossa música Estou pronto, preparado e querendo Isso é Ramon e Radinha Botando pegada e dando dor Meu vaqueiro é SEME também Empresário dos meninos Que é daqui de Serrinha Aquele abraço pra você meu irmão Grande compositor Festa no meu caminhão Cachaça e paredão Se forró a mulher boi no chão É pra lá que eu vou Forró a prepara boiada Alecílio, é quem vai votar? Alecílio Alecílio Alô doutor Alicate, meu parceiro Alô doutor Alicate, Arasar de Ouro Em Tapetim Aí eu sou mais de 35 anos Chama DJ Preparado e querendo Alô Alexandre Rios É uma vaquejada da sorte O Feinho logo botou Quarta-feira tem O QR conta na tela aí Viu galera, quem quiser Ir lá e Acessar lá e comprar o seu bilhete É só 5,99 Só faltam 4%, viu QR conta na tela aí Isso é Ramon e Ramim Alecílio, é quem vai votar? Alecílio, votaram Alecílio Alecílio, vai votar ele O Coco Alisson Será fim de oliva Mais uma vez É zoado Então tá, ouviu Você vai fazer a chamada Não? Não A moeda preta Não tá fácil não Maqueiro tem que ser braço Pra botar Alecílio, vai votar mais uma vez Alecílio, é quem vai retornar Já votou na tela Representando o estado do Sérgio Di Pering Representa aí Agrifica pousada É o chão, é o chão, é o chão É o chão do entretenimento do Sizzou Ramon e DJ O Alecílio já votou na pista Neste momento agora Alecílio, é quem vai lá Alecílio, é quem vai lá Aí Vem o Alecílio Na ponta do pão É que eu passo a volta Vem É que eu passo a volta Vem Zero 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 Sem aproveitamento Ele quer ver o banho alternativo, hein Por favor Ô irmão, vem o boi da televisão aí É, vai ser o resultado Tá julgando, irmão Ô Feinho Eu, ó lá Você vai resolver o resultado agora Natan Queiroz Foi passado pra alternativa Foi julgado Boi é zero, ok? Ok Tá satisfeito, irmão? Pronto Show Boi é Natan Queiroz Que foi recurso Da comissão alternativa Que foi passado Boi é zero, ok? Ok Ô, Cleio Como tá aí, Cleio? Por gentileza Você que tá anotando aí Me explica É por bondade Para o público Saber como é que está Quantos bois O Alex Filho correu Quantos ele fez Quantos bois O Capalogo correu Quantos ele fez Natan correu Quatro bois Fez três Fez três Valei Perdeu um Ok Alex Filho Correu quatro bois Perdeu um Perdeu dois Um valeu E um retorno Ok Alex Filho Resta correr dois bois Natan Queiroz Resta correr um bois Ok Então quer dizer que assim Vamos lá pra somatória O Natan Correu quatro Botou três Fez três Valei O Alex Filho Correu quatro Fez um Perdeu um Pegou um retorno É isso? É isso E tem um boi Recursos alternativos É isso? Só se ele pediu agora Esse boi desceu aí Ele desceu Eu pedi o boi Ok? Ok Ô Toro Desculpa Eu falei Clay Mas desculpa É Toro Ok O Natan Queiroz É quem vai voltar Na pinta Agora o Natan Queiroz É quem vem aí Eu venho Eu Alex Filho Pra Dona T A primeira é zero Ok Prepara seu coração Me prepara sua emoção Que o Natan Queiroz É quem vai voltar Na pinta Agora Ô Ô Toro Estou com o resultado Dependendo do resultado Do Natan Queiroz Se o boi do Natan Queiroz Que ele vinha agora Fizer o Valer Ele já é campeão Ok O Natan Queiroz Quem vai voltar Na pinta Agora é ele O Elias Trinhard Que bacana Tá de pé O público parou Pra ver a apresentação Dele agora Alô meu parceiro Luiz Augusto Do Aras Nazaré Vai te ver aí A vaqueza do do Parque Aras Nazaré Vai te conquista Na Bahia E 20 a 24 de setembro Vem o Super Leilão Conquista da Bahia Décima segunda edição No sábado Vai ter lá Tropa de Flito E dos Filhos Do Garanhão Rei Mamudoc Décimo Décimo segundo Leilão No Amino Sábado Aproveita você Que quer olhar Todos os lotes Do Leilão Que vai estar No Parque Aras Nazaré Rocha Vitória da Conquista Na Bahia Tá lá no Instagram Do Aras Nazaré Rocha É só botar Pra seguir aí Arroba Nazaré Rocha E ficar por dentro E essa semana Vai ter um pique De mil reais No Instagram Do Nazaré Rocha Esclavio Aras Nazaré Rocha Vitória da Conquista Bahia De 20 a 24 de setembro Vamos dar lá Louros Aguto Tropa de Eleito E Filhos do Rei O parceiro de Louros Aguto O parceiro de Olen Aquele abraço Divisão O pão do Ponto O pão do Porto De 11 a 24 de setembro Qual é o pai Oi Eu falei com o seco Eu não corro de bronca Eu só de preto Solta o tema da vitória Meu Didier Fabinho Cadê a torcida No capa louca Solta essa mão de palma pra Araí Que show de entretenimento Fala Natan Segure aí, calma lá, calma lá Na semana, na outra semana lá em Castro Alves Nós tivemos, nós não tivemos a condição Só um minuto, pera, pera Na semana retrasada lá em Castro Alves Não tivemos a oportunidade dele falar com o povo Porque a pista lotou Quero parabenizar aí a organização do evento Por ter segurado a galera Todo mundo na arquibancada, na beira da pista Tanto o lado quanto o outro Natan Segundo desafio Com o Gordinho do momento Com o Carvalho Marreta Que era duas vezes campeão Parque Everton Milana No parque Vitória da Conquista No Nazaré Ranch E, Luiz Castro Alves Você levou Qual é o melhor Né? O campeão do X1 E agora contra o Alec O Ciro do Parque Marino Carmo e Serrinha Batendo o recorde De mais de 260 mil pessoas Semana passada São 100 mil pessoas a mais Do que na corrida de Castro Alves Então fala aí Sobre tudo isso Sobre o desafio Sobre essa galera nova Que tá chegando pra vaquejada E quem é que o X1 Vai representar na vida dos vaqueiros E também do nosso esporte Primeiramente Boa noite a todos Quero agradecer O público presente Que fizeram esse grande espetáculo Parabenizar o grande Alex Filho Pelo entretenimento causado Parabéns Que Deus te abençoe E te iluminime Que Deus a bosta te dá Força pra tocar o teu Fazer o teu E assim A vaquejada tem espaço Pra todo mundo Parabéns pelo espetáculo Alex Filho Parabéns pela bravura E eu quero dizer a todos vocês Lembre-se O X1 de vaquejada Como foi taxada por muitos De uma palhaçada Hoje nós vem escrevendo história Não vai ser só o Natan Queiroz Vai ser várias pessoas Principalmente os vaqueiros Que vão abraçar o nosso projeto Então eu quero agradecer primeiramente A Deus A minha família Minha esposa Meu pai Ao grande seu Ildo Brando Kimura Se a vaquejada for grata Nós temos que ajoelhar E agradecer A Ildo Brando Kimura Um dos baluartes do nosso esporte Que acredita Que botou pra rodar E que tá aí ó Com esse cavalo hoje Fazendo história nós dois Betesporte Vinícius Painho Deus escreve certos Por linhas tortas Esse prêmio é pra você E pra toda a minha equipe Da Betesporte Meu amor Cristian Bel Muito obrigado Coringa Muito obrigado E esse título é parceria Tchau É isso aí galera Que nós vamos encerrando Filma pra cá Vira pra mim O segundo X1 E o capa louco Natan Queiroz Vai segurando o cinturão aí Primeiro contra o Fábio Bessa Lá na Arena Vital Em Castro Alves Montando O cavalo Marreto Natan Queiroz Montando o mesmo cavalo Danone Léo E aqui em Serrinha No parque Marinho do Carmo Vai também levando a melhor E permanecendo Segurando o cinturão De campeão Do X1 Vaquejada E levando 40 mil reais Show Parabéns Valeu a galera Que tava na internet com a gente TV Vaquejada A imagem do nosso esporte Meu amigo Fabinho Parabéns pelo seu trabalho Obrigado 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 Vai ficar agora Com a disputa final Da categoria profissional E é agora Que o bicho vai pegar Show do DJ Segura pra nós Fabinho Pressão 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 Vamos passar elas Tordiquinha A categoria profissional 50 e duas duplas Que virão São elas Bora 26 Neco Menezes 35 Sidney Batista 37 Vinícius Bento 43 Tiago Carini 54 Cudu 63 Bruno Piaba 75 Léo Soares 77 Ricardo Palito 78 Fabiano 82 Bora, tá valendo Os patrões dele tá aí Vai correr, vai correr Igor de Clay 84 Boom 90 Bicafé 93 Bruno Piaba 98 Marconi 101 Nelson do Creu 105 Tiago Carini 109 Tarsísio Onça 117 Ítalo de Paula 119 Reni Silva 120 Neco Menezes 125 Lucas Santana 135